Não é verdade É verdade Não pode ser O pai dele Eu vou contar A Gilvan Que eu estou Me separando Do pai dele Quero ver como Ser a reação dele Compartilhe com seus amigos Deixa bastante like Eu vejo que vocês Estão gostando Desse tipo de trollagem Aí eu vou estar Trollando Não só o Gilvan Mas também os irmãos dele E mais pessoas Né? E até lá Vamos nessa? Duas horas depois Gilvan Gilvan meu filho Eu venho aqui Eu quero falar Seríssimo com você Sério? Sério Muito sério Você lembra quando Eu estava falando com você Que se seu pai Não mudasse o comportamento Dele comigo A gente ia acabar Se separando? Sim Algum dia aconteceu Mentira Mentira? Eu vou estar mentindo Com uma coisa Dessa séria A senhora deve estar Me trolando Olha a mala dele aqui Você está sério? Isso aqui não quer dizer nada Por que não quer dizer nada? Você acha que eu vou Brincar com isso? Não pode brincar Com isso mesmo Quantas vezes eu falei Que não ia dar certo Chega Eu cansei Eu cansei Cansei de lutar Pelo meu casamento Só eu lutar Pelo meu casamento Cansei de só eu Perdoar seu pai Eu não aguento mais E já deu um basta Não adianta chorar Não chore Que você e seus irmãos Vão se acostumar com isso A partir de hoje Vocês vão ter que aprender Lidar com os pais separados Não, minha mãe Não, minha mãe Não, ela está brincando comigo Não Eu não estou brincando Não é verdade É verdade É sério Pare, minha mãe De brincar comigo Não chore Se conforme Porque de hoje em diante É assim E o que vai ser agora? Ah, vai ser Com vocês Vai ser normal Ele vai ter que Arcar com as despesas De vocês Mas eu e ele Não dá mais certo Não dá E eu decidi Não luto mais por ele não Eu e o menino Minha mãe Não, né É mentira Eu e você Vamos conseguir Controlar os seus irmãos Eles vão ter que entender E ele vai para onde, meu pai? Para casa da mãe dele Para casa da mãe dele De onde ele nunca deveria ter saído Porque quem não sabe ser marido Quem não sabe ser pai Tem que ficar com a mãe dele Ele não nasceu Brinca com uma coisa dessa Eu não estou brincando, Jovão Ele não nasceu Para ser marido Ele não nasceu para casar Nasceu para ter com a mãe Entendeu? Então Não chega Não é verdade não Não, mãe Não, não Depois você vai vir Não, não Minha mãe, você já está me trollando Não Então por que eu vou trollar? Porque eu te joguei a areia Não, é mentira Não, mãe É verdade Pelo amor de Deus Minha mãe, pelo amor de Deus Olha os meus olhos aqui E fala isso É verdade, Jovão Não, mãe Eu vou estar brincando com isso, Jovão Poxa Tô falando sério Não tá mais não, meu filho Tudo cansa Tudo cansa Jovão Não aguento mais Lutar com ele Não tem nada Seu pai Seu pai quer viver a vida dele Ele não quer compartilhar a vida dele comigo Ele de um lado Eu de um outro Não gosta de sair comigo Eu estou sempre nos lugares sozinha Se eu não estiver com vocês Eu tô sozinha Não, não dá certo É verdade, não Eu não acredito, não Não, não Eu não acredito, eu acredito bem Mentira É mentira Também parece que eu tenho marido É mentira Mentira É sim Depois você vai ver Você vai ficar brincando com uma coisa dessa séria Eu não tô brincando Eu vou estar brincando com isso Se é sério Como é que eu vou brincar Se isso é sério Eu vou brincar É Tá bobo, é? Eu tô falando a verdade Não Na verdade não Não pode ser Eu não acredito Então você vai acreditar Minha mãe, um menino, minha mãe E daí? Tem eu A minha felicidade Eu não sou mais feliz Do lado do seu pai E o amor, minha mãe? Acabou Não, não pode ser O amor acabou Tudo que... A senhora, eu vi a senhora falando Mas eu não vou levar a sério Claro que eu não vou levar a sério Não, não é verdade não Não Minha mãe, pelo amor de Deus Minha mãe, eu tô falando com a senhora aqui Sério Pare de brincar com essas coisas Minha mãe, isso é muito sério Eu tô brincando com você Não tô brincando, não Tô falando sério Eu estou falando sério Essa mala aqui Essa mala aqui Olha isso Tem a roupa do seu pai dentro Veja aí Quem foi que arrumou isso aqui? Eu arrumei Será que eu me arrumou outra vez? Não tem sido nada Mas dessa vez vai acontecer Dessa vez já aconteceu Dessa vez ele vai sair daqui E ele tá sabendo disso já? Ó O Siso agou comigo Brigou E foi trabalhar Quando ele chegar Ele vai encontrar a mala dele E ele vai sair daqui Pai Eu tô acordando a tempo Vocês podem ver isso com ele Ou eu ou seu pai Você pode ter escolha Será que não pode fazer isso com a gente? Não dá a gente escolher não Então a gente vai pra justiça Entender Não vai de repente O desentendimento estava constante em nossas vidas Em nosso meio Você sabe disso Mas mesmo assim eu esperava que isso fosse acontecer assim Ah, aconteceu? Não 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 Não, meu Deus Meu Deus Eu não acredito não Não pode ser verdade não Agora é que tá começando a dar as coisas acertas na minha vida A bestaia no outro Tá aprendendo que eu morava com o marido Ai Te peguei E você lembra? Lembra que você me jogou a areia? Lembra que você me afogou, João? Me afogou com uma garrafa de água? Agora não aguentou não, foi? Mas eu não brinquei com uma coisa tão séria assim Sério? Foi sério sim Eu me afoguei com a água Você viu como eu torci? Minha revanche A minha revanche Descontei E aí E aí